Oi, gente! Mais um vídeo aqui pro canal e hoje vamos falar da Sechic, uma marca top que eu amo. Looks mais alfaiataria, uma pegada mais social, mais executiva. Eu separei algumas peças pra vocês verem. É atacado, manda pra todo o Brasil. Tem loja aqui no Brás e lá em Maringá também. Olha esse primeiro vestido, gente. Viscolinho, mais fluido, manga mais evazê, cinto forrado com o mesmo material. E olha o caimento dessa peça. Olha essa alfaiataria, gente. Um vestido perfeito no corpo. Olha como fica maravilhoso. Eu tô usando o tamanho 44 da peça. Ele tem bolso faca, essa prega, que é um segredo de modelagem pra te deixar muito elegante, sem marcar, porque a peça simplesmente cai em você. Uma manga mais 3 quartos e olha que graça de look. Você vai em qualquer lugar, você arrasa com essa peça no Brasil. Olha esse que maravilhoso, gente. Viscose, com caimento incrível, um recorte em evazê que te dá uma leveza, sem marcar, deixando a peça super elegante e estilosa. Eu tô de salto, mas com certeza essa peça aqui dá pra você brincar com um salto menor, até com uma rasteirinha que você gosta de usar aí no verão. E eu vou mostrar pra você uma outra tonalidade dessa, desse vestido com a Miriam. Vem cá, amiga. A Miriam, que também tá fazendo foto aqui comigo hoje, olha como fica lindo. E ela também tá usando o tamanho 42, gente. Ela é mais alta do que eu, mais magra, mas olha como ficou maravilhoso nela também. As peças da Sechique caem igual uma luva, né, amiga? Com certeza. Maravilhoso. Pecinho impecável. Impecável e vocês com certeza vão amar e suas clientes também. Mais uma alfaiataria, olha esse que lindo, gente. Um vestido mais sequinho, com bolso. Ele tem um recorte pra fazer um movimento mais na parte de baixo. E uma manga um pouquinho menor vazadinha. Olha que lindo que ficou no corpo. Olha que lindo que ficou no corpo. Olha que lindo que ficou no corpo. E aí E aí E aí Obrigado.